Nós já estamos de volta com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista e por favor, Edriza, pode repetir a sua pergunta? Então, doutora, quando que a senhora decidiu morar aqui em Goiânia, vir para o estado de Goiás e ficar aqui? Bem, quando eu decidi fazer vestibular, prestar vestibular, era com a intenção de vir para Goiânia e de montar o serviço e de construir o curso de fisioterapia, porque se tivesse o curso de fisioterapia, eu já teria feito aqui a faculdade. Assim, você fica com um pânico, né, do lugar onde você foi agredida. Eu tinha muita dificuldade em Curitiba, tanto que até eu resolver o problema dentro de mim, eu chegava em Curitiba e começava a espirrar, minha coriza atacava, é como se eu chorasse pelo nariz, sabe? Então, hoje eu já sou muito mais segura, porque eu chego em Curitiba, meu nariz não escorre mais. Curitiba é lindo. É, como a homeopatia diz, você externa, o seu corpo sofre quando você não está bem, né? Então, o que acontece? Deixa eu lhe adivinha, vou voltar para Goiânia, estou só passando os dias em Curitiba. Isso, é, porque aqui em Goiânia, nossa, para mim era, as pessoas me elevavam, né? Nossa, mas você está ótima, como você melhorou, como o seu enxerto já está melhor. Em Curitiba, não. A referência era aquela moça perfeita, né? A alegria sempre foi a mesma, mas assim, fisicamente perfeita. Então, as pessoas que me viam passavam mal, desmaiavam e você não tem a noção da sua mudança. Então, eu cumprimentava as pessoas, eu ia abraçar as pessoas como eu sempre fiz. E aí tinha aquela repulsa, a pessoa dava ré e a pessoa não olha no seu olho. Ela ficou olhando, passeando no seu corpo, na sua cicatriz, e quando ela te olha, é com espanto. Então, era muito difícil viver em Curitiba, com essa, com essa, né, com essa... A cobrança, né? Essa cobrança da imagem, e assim, também a dor, a piedade por tudo que tinha me acontecido. É lógico, né? Imagina viver desse jeito, ter esse tanto cicatriz. Mas isso não quer dizer que o pessoal de lá seja preconceituoso daqui menos, né? Não, não, é porque tinha o antes e o depois, né? Agora, aqui em Goiânia, era também o antes e o depois, só que eles me conheceram numa maca, na beira da cova, né? Essa aqui vai morrer, não tem jeito. E aí foram me vendo renascer. Então, Goiânia é a cidade onde eu renasci. Eu tenho uma segunda data de nascimento, isso pra mim é claríssimo. Assim, eu me sinto absolutamente goiana. Eu construí a minha cidadania aqui, o meu... Eu faço 30 anos esse ano, eu fiz 30 anos, dia 6 de fevereiro. Doutora Cristina, porque eu queria perguntar, você falando de antes e depois, e aí trazendo pras mulheres em geral, porque existe o seu... o fato do... é emblemático, porque existe a cobrança da beleza, né? Da mulher. Demais. A mulher, ela tem que estar linda e tem que ter 20 anos sempre, né? As pessoas, por exemplo, eu aos 20 anos, não sou hoje aos 40. Mãe e tal. Cada beleza tem seu tempo. Mas as pessoas, quando a senhora falou isso, eu fiquei lembrando e imaginando isso. Quanto é difícil pras pessoas admitirem que o tempo passa e que as dificuldades, às vezes, elas vêm pra todo mundo. Então, Curitiba não foi um pouco isso? Essa cobrança também de... Da beleza? Ah, demais. Demais. Assim, a cobrança era muito grande. Assim, como que você vai conviver com essa imagem? Como que você vai conseguir portar essas cicatrizes? Tinha muito essa cobrança. As pessoas não enxergavam além das cicatrizes, né? Não, e as pessoas olhavam e começavam a chorar. Nossa, você perdeu demais. Gente, eu não perdi nada, eu tô viva. Então, pra mim, o mais importante era eu estar viva e eu ter autonomia. Isso, pra mim, essa foi uma questão que eu lutei bravamente pra ter independência. Porque você fica muito dependente, né? Ninguém dá valor em pegar um copo e levar na boca. Mas fica sem conseguir fazer isso pra você ver. Falar. Tanto que isso é importante na vida. Falar. Você escovar a dente, você ir pro banheiro sozinha, né? É muito triste você depender pra essas coisas básicas, né? Que são as mais valiosas na vida. É verdade. Mas pra mim, eu não... Você saiu do luto pra luta. Do luto pra luta, exatamente. E eu não tenho preconceito com as minhas cicatrizes. Eu não olho no espelho e fico triste. Não. Elas são marca da vitória, né? Elas fazem parte de um momento da minha vida que é um exemplo Claríssimo de como o amor pode vencer a dor. Porque eu tive esse suporte da minha família. Tive uma equipe de saúde que me deu toda a assistência. Tive um pai que me deu todas as condições financeiras pra ser salva. Então isso pra mim... Por que eu vou me envergonhar disso? Eu não tenho nenhum motivo pra me envergonhar. Muito pelo contrário. Eu tenho como que... Aí também, foi uma pergunta que você fez, Edrisa. Houve um momento, depois da condenação, eu não toquei mais nesse assunto. Tanto que muita gente que eu comecei a conhecer na universidade aqui, quando fundadora, professora, as pessoas não sabiam da história. Porque eu não toquei mais nesse assunto. Enterrei lá. Tem uma cena que foi pro ar, no Fantástico, que eu falei, eu enterro essa história aqui. Aí, depois de muito tempo, uma jornalista, amiga minha, da minha época de faculdade, estava em São Paulo. Ela, Cristina, você tem que vir contar a sua história aqui na TV Gazeta de São Paulo. Mulheres em Desfile. Mal você sabia que era o início de uma história que você ia contar muitas vezes, né? E, assim, depois da coisa terminada, eu falei, eu não vou mexer mais nisso. Resolveu. Porque você também desenterra cadáver, né? Você mexe com o agressor, com a família dele, com a sua família. Quer dizer, minha família tinha crianças que não sabiam da história, porque elas cresceram, né? Assim, me vendo assim já, com cicatriz. Então, o que aconteceu? Eu fui nesse programa. Eu saí do programa e fui pro aeroporto em Congonhas. Eu cheguei em Congonhas, uma moça bonita. Uma moça que você vê que tinha excelentes condições financeiras, de formação também. Ela me abraçou e falou assim, eu acabei de te ver no programa e você me fez tomar uma decisão. Eu nunca mais vou apanhar na minha vida. Eu estou aqui no aeroporto porque eu não volto a morar com o meu marido. Eu nunca mais vou voltar aqui. Então, aquilo, eu falei, gente, eu estou sendo egoísta, né? Eu posso ajudar alguém. Então, foi aí que eu comecei a contar a minha história. Eu já trabalhava no movimento de mulheres, trabalhava com a questão da queimadura, que eu sou muito envolvida nisso. Mas aí eu comecei a contar a história até como uma forma terapêutica. Você pode ser alertada e não viver o que eu vivi, né? Por exemplo, você conhece a minha história e com o meu filho, né? Do diabetes. É o que eu falo assim, a gente tem que sair do luto pra luta. Isso aí. Qualquer pessoa que tem qualquer dificuldade, dividir a dor. Porque quando você conta, você divide ela. Ela vai ficando menor, menor, até que ela vai se dissipar. E não tem jeito melhor, eu não sei se... Do que você achar um movimento e falar assim, eu vou ajudar mais gente. Eu preciso ajudar mais gente. Tem gente que sofre mais do que eu. É, não, eu preciso ajudar mais gente, porque acaba que a gente não ajuda os outros, a gente se ajuda. Né? Então, assim, como é que... Eu estou tocando no caso de diabetes, porque pra quem não sabe, a doutora Cristina já foi presidente da Associação dos Diabéticos, sem ser diabética. É verdade. E os nossos caminhos se cruzaram. Lá atrás. Lá atrás. E agora eu queria saber assim, como que foi isso? Você entrou nas lutas todas da saúde? Como é que você foi parar lá? Eu tenho uma grande amiga que é médica do hospital, a Mônica, que o filho dela tornou-se diabético, e ela fez uma promessa, ela faz um monte de promessa, fez uma promessa de ajudar pessoas diabéticas. E aí nós fundamos essa associação, e eu brinco com ela. Ela fez a promessa e eu ajoelhei pra pagar. Porque aí ela foi fazer a residência dela em São Paulo, e aí eu me tornei a presidente da associação. E até o meio médico falava, ué, mas você é diabética? Não. Sua mãe é? Seu pai tem filho diabético? Não. Eu brincava, né? Eu sou o único doce que não faz mal pra diabético. Porque era uma forma da gente agregar as pessoas, e nós conseguimos muita coisa lá atrás. E aí isso também me mostrou, nossa, você pode ser um instrumento pra lutar pela saúde de uma maneira em geral. E a gente conseguiu, aí, no movimento também das pessoas deficientes, a gente conseguiu agregar muitos valores, e conseguiu estabelecer lá atrás várias organizações sociais, organizações sociais, ONGs, né, que acabaram ocupando esse espaço que o poder público deixa cada vez mais vazio, né? Então a gente ajudou, e eu acredito muito na organização social, na sociedade civil interferindo no processo político. Agora eu quero te perguntar sobre a questão, você na política. porque mulher na política, e aí a gente tá vendo a presidenta Dilma, com todas as coisas, mas existe um desrespeito desde a época da Copa. E eu sempre falo que se ela fosse homem, não falavam a metade do que falam pra ela, do que falam dela, e do que agride as outras que acham... Através dela. Através dela. Então, assim, existe um desrespeito muito grande. E a gente que já vivenciou partido político, eu vou te fazer uma pergunta assim, como é, como foi, quando você falou assim, pronto, eu não sou mais carregadeira de bandeira, eu quero o meu espaço, eu vou conquistar o meu espaço, e eu vou ser vereadora dentro do seu partido. É, na verdade, a gente trabalha com o movimento social, né, com a organização da sociedade civil, e aí muita coisa esbarrava na lei. Ah, isso não pode porque não é lei, isso não pode porque a lei não permite, isso não pode porque a legislação ainda não tá em vigor. Aí eu falei, gente, então vamos fazer essa lei, vamos interferir na lei, não tem outro jeito. É um mundo absolutamente masculinizado, não resta dúvida. Você cita essa agressão à Dilma porque ela é mulher, e eu tenho plena convicção disso, né, eu não tô aqui julgando se ela tá certa ou se ela tá errada. Não é isso, é o que a gente vê. Como é o tratamento. E aí também você assiste, aí nesses últimos 15 dias, o ex-presidente se dirigir às mulheres do partido dele de uma forma absolutamente ofensiva. E aquilo é o jeito de tratar a mulher na política. Assim, ou você trata a mulher como, ah, essa aí ela é... Ela é homem. Ela é homem. Ela é mais macho do que os homens. Exato. Ou você desconstrói a mulher. Desconstrói na imagem. A loura burra. Nessa aí eu ponho fé. Né, é, quer dizer... Ou você é a bonitinha burra que tá ali pra ganhar alguma coisa. É, e assim, desconstrói mesmo. Na câmara, às vezes, quer te desconstruir e chega... Nos bastidores. Nossa, mas sua roupa hoje tá estranha, né? Seu cabelo, parece que você não penteou hoje o cabelo. Por que que você prendeu? Sabe? Então, assim, você tem... E nós precisamos preparar as mulheres pra isso. Você tem que aprender a lidar e desconstruir esse formato. Não é assim que nós vamos resolver. No dia nós vamos discutir o mérito, né? E eu defendo isso em todos os espaços. Homem e mulher se completam. Eles... Eu costumo muito usar esse exemplo. Pra nascer uma vida, eu preciso gerar uma vida, eu preciso da mulher e do homem. Então, pra gerar vida saudável na política, no movimento social, dentro de uma empresa, no jornalismo, eu preciso dessas duas faces. Eu preciso. Agora é um mundo masculinizado. É difícil. Mas uma das minhas intenções é trazer mais mulher pra dentro dessa decisão política. Então, a política tá em crise. Como que é convencer essas mulheres, em período de crise, de que compensa, de que vale a pena a mulher fazer parte do meio político? É... Justamente porque você vai atingir uma maioria. Um aluno meu me fez essa pergunta. Doutora, pra que que você vai entrar em política num momento crítico desse? Na hora eu fiquei olhando assim pra plateia, eu trabalho muito com jovens. Falei, olha, eu só vou entrar porque a política precisa de mim. Porque se tivesse tudo bem, eu não precisava entrar. É igual o diabético, eu não precisava ter sido presidente se não precisasse, a causa não precisasse. Então, eu acho que justamente esse momento, se tivesse indo tudo bem, tivesse bem administrado, o poder público tivesse funcionando, não precisa de mim. Eu era muito mais referenciada, e eu só tinha uma referência positiva, né? Eu tenho referência no mundo inteiro como profissional. Hoje eu tenho telhado de vidro. Quer dizer, é uma decisão dificílima na sua vida. Você pega um currículo que você construiu durante 24 anos, e ele pode entrar no ralo, né? Então, e isso aí você tem que ter muita sensatez, muita segurança do que você tá fazendo. Não é um meio fácil. Você descobre os bastidores na vivência, no aprendizado, como tudo. Aqui no jornalismo, dentro de um hospital, existe gente boa e ruim em todas as profissões. Só que a política atinge muita gente. Na política o povo fala assim, se entrou, pra se manter, tem que se corromper. Não, eu... A gente sabe que não é assim. Você sabe que uma amiga minha, com um adesivo meu na camiseta, ela andando no Vaca Brava, aí ela ouviu um rapaz falando, aí, aí, até a doutora agora querendo se dar bem. Aí diz que ela deu uma corridinha, acelerou e foi atrás dele. Diz assim, ó, é meu carro que tá ali, o adesivo é da doutora Cristina, mas ela não tá entrando na política pra se dar bem. Ele, ah, mas todo mundo que entra na política é pra se dar bem. Aí ela conversou muito com ele, ele falou, é, vou acompanhar. E até hoje é uma pessoa que me acompanha de fato e que falou, não, eu faço inclusive campanha pra você. Porque a pessoa vai vendo o que você tá fazendo ali. É um trabalho realmente, assim, de olho no olho. Doutora Cristina, dentro... Mas não é fácil, não. Não, é porque, assim, a gente na vivência do dia a dia, a gente é tão história de movimento, as pessoas cobram muito, mas fazem muito pouco também. A senhora, como é que é dentro da Câmara? Vamos assim, vamos explicitar pras pessoas verem. A maioria dos que chegam lá, é raros que levam uns projetinhos prontos pra comunidade, né? Vereador, vou ter que interromper a senhora. A gente vai precisar marcar outro roda de entrevista, porque agora não tem outro bloco pra falar que eu interrompi e pedir pra Talvani voltar. Mas eu quero agradecer muito a presença da Idrisa Bordes da TV Assembleia, também da Talvani Garcia, que é socióloga e jornalista, e da nossa entrevistada de hoje, a vereadora doutora Cristina Lopes. Muito obrigada. Eu é que quero agradecer e dizer que foi muito rápido. Nós temos que marcar outra roda de conversa. Só na política e direita ainda. Vamos entrar depois só na política. E se você perdeu algum trechinho do programa de hoje, é só conferir no domingo às 9 horas da noite.